alô 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 marumbada estamos de volta eu sou a loma não bada e hoje eu vou falar do dexaprime da ipos nutricion dexaprime xr esqueci do xr beleza então o que acaba acontecendo esse produto ganhei já tem um bom tempo é um bom tempo que eu ganhei da health design sair da promoção hd eco e o que acaba acontecendo esse produto ele não se adequou ao meu a minha dieta dieta de fim de ano de meio do ano passado até o fim de ano eu não consegui adequar ele à minha dieta e acabou acontecendo o seguinte é que acompanha o canal aí sabe que entre um pré treino e outro eu gosto de mandar aí um no 3 uma coisa aí que me deu um gás realmente aí eu ajude o metabolismo de um suado né pode se dizer assim eu dei uma olhada aqui no meu estoque e o que mais se adequou realmente foi o dexaprime a marumbada aí que eu tinha pedido informações me informou que ele dá um suado do caramba tá é um típico termogênico parrudo apesar do da empresa e não vender nesse sentido né ele coloca em mental fox apetite contra o energy ou seja vende muito mais como um energético é algo que deu um gás do que propriamente dito um termogênico que bate que vai te auxiliar e na perda de é gordura né as informações dele eu achei um pouco confusas aqui na embalagem tá ele coloca eu o complexo de 645 miligramas e aquela coisa eu dei isso as empresas agora está com essa mania de colocar as informações colocar os nutrientes mas não quantificar a individualizar né a as quantidades fica tudo aí tem cafeína tem chá verde enfim tem várias se eu vou falar mais à frente na série será que vale a pena essa aqui é só a primeira dose mesmo abri para vocês esse produto aqui já tem um bom tempo realmente está comigo mas vamos lá vamos lá vamos ver eu não vou tomar agora porque eu vou fazer o teste com ele eu vou tomar uma cápsula no café da manhã tá é a não ser que o termogênico ele tenha um uma indicação própria de de dosagem ou seja que o fabricante seja extremamente rigoroso aqui com as fora indicando a forma de tomar eu normalmente termogênico tomo de uma forma só que é o seguinte eu eu tomo uma cápsula no café da manhã e uma cápsula no almoço normalmente eu sigo essa ordem aí porque café da manhã eu acho que se você tomar um bom café da manhã aí fortificado e você mandar nutrientes para dentro principalmente um termogênico ele já te ajuda a maioria dos termogênicos tem muita energia tem muita cafeína a maioria tem muita cafeína te ajudar aí na questão do metabolismo então dá um gás logo de manhã e na hora do almoço eu gosto de tomar também porque já dá uma controlada no apetite eu almoço nunca deixo de almoçar dá uma controlada no apetite e eu nunca tomo ali por seis horas da noite às 18 horas ou mais tarde da mesma forma se tem muita cafeína tem muito estimulante vai me deixar pilhadão e eu aproveito para tomar nesse período que eu não estou tomando para tenho porque na minha opinião dependendo da sua dieta do seu objetivo pré treino e termogênico não se misturam tá eu acho que fica muito pilhado muito pilhado mesmo tem muito energético para mim não funciona tem gente que toma e diz que tomando uma boa consegue dormir à noite tudo enfim cada um com seu cada um vamos lá vamos lá vamos ver aqui lacrezinho aqui ah eu gosto desses lá que abrem assim aquele momento aquele momento marombástico um tem cheiro de depósito velho se é que vocês me entendem as cápsulas são verdes né interessante interessante elas tem deixa eu pegar aqui umas cápsulas que dá pra vocês verem elas tem umas pintas vermelhas eu não sei se é porque eu deixei muito tempo fechado ou é do próprio tablet entendeu vou descobrir tomando tomar e ver qual é eu ver aqui deixa eu pegar só uma cápsula que vocês verem melhor se vai dar pra ver aí tá vendo ela tem um detalhe e algumas pintas vermelhas vou procurar na internet deve ser do próprio produto né sei vou ver qual é a bacana bacana já que a marca é verde né meia verde então realmente aí combina vamos ver vamos ver se se vai fazer efeito eu vou fazer o vídeo mais pra frente aí né será que vale a pena da série será que vale a pena e vocês vão poder analisar com mais calma junto comigo se vale a pena no insta o que está acontecendo a maromada fazendo muitas perguntas também com relação ao produto antes de eu terminar de tomar então o que que eu passei a fazer no insta eu vou postando fotos é do meu dia a dia enfim quando for tomar o produto e tô colocando embaixo aí o que eu tô achando o que eu tô sentindo na verdade então quem acompanha o insta antes mesmo de eu postar o produto lá no no vídeo na série será que vale a pena vocês já estão por dentro aí das detalhes aí já vão saber de antemão o que que tá acontecendo se eu gostei se eu não gostei se eu senti alguma coisa o que que rolou aí na parada beleza então é isso aí eu não vou postar foto agora vou deixar para o próximo vídeo mas vocês já estão vendo a embalagem é bem bacana é legal são 60 cápsulas e eu vou tomar conforme eu falei para vocês eu vou tomar na primeira semana no café da manhã e se o corpo não rejeitar eu não tiver nenhum efeito colateral negativo eu mando outro no almoço na segunda semana é vamos ver no que vai dar ele tem um cheiro forte um cheiro forte mesmo de depósito velho beleza marombada tomar esse termo zinho aí energético com essa água maromba e saúde bebam água esse aí vai para o cantinho da suplementação como pular eu falei que ia melhorar o cantinho da suplementação tá melhorando beleza então é isso aí quem gostou já sabe daquele joinha se inscreve no canal dá uma favoritada e logo lá possível voltaremos com mais suplementos mais dicas e mais diversão falou e aí 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 Obrigado.